Música Qualquer caminho é tão difícil sem você Qualquer vontade é muito pouco pra esquecer Sua presença em mim jamais eu esqueci Você vai sempre ser e vai viver aqui Outras pessoas não conseguem me fazer Olhar as coisas do jeitinho que elas são O que era lindo sem você perdeu as flores Só vejo a vida com o olhar na solidão Você me fez sonhar Mil noites de emoções Hoje o amor chegou Pedimos pra ficar Dizendo que era de nós dois Agora onde está Seu corpo, seu calor E sinto em minhas mãos O toque da paixão A cada vez que lembro nosso amor Outras pessoas não conseguem me fazer Olhar as coisas do jeitinho que elas são O que era lindo sem você perdeu as flores Só vejo a vida com o olhar na solidão Você me fez sonhar Você me fez sonhar Mil noites de emoções Hoje o amor chegou Pedindo pra ficar Dizendo que era de nós dois Agora onde está Seu corpo, seu calor E sinto em minhas mãos O toque da paixão A cada vez que lembro nosso amor A cada vez que lembro nosso amor A cada vez que lembro nosso amor Segunda Os arabos Oushi Oush O 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 A CIDADE NO BRASIL